Salve, salve você, meu caro Alfartano e minha cara Alfartana, seja bem-vindo ao Alphacom. Eu sou o professor Thier e tenho o prazer de trazer pra você algumas notícias bem interessantes, bem legais no que diz respeito ao mundo dos concursos públicos. Você sabe que saiu o edital para o Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, para os cargos aí de Agente Penitenciário Federal. E sabe o que é o interessante? O interessante é que esse edital veio bem diferente dos outros editais. E o cargo de Agente Penitenciário Federal veio dividido em sete áreas. Sete áreas bem distintas, separadas de acordo com as matérias específicas. E o Alphacom oferece pra você a preparação tanto para a área 1 como para a área 3. Das sete áreas, nós ofereceremos a preparação nessas duas áreas. Você quer investir pra se preparar pra Agente Penitenciário Federal? Nós temos aí o nosso curso mais ou menos no valor de R$594. Alguns centavos a mais, alguns centavos a menos, mas é mais ou menos este valor. E eu não lembro bem ao certo, mas é isso que você vai investir na sua preparação. Mas já que eu tô conversando com você, eu queria aproveitar pra te falar de uma outra coisa. 2015 e 2016 serão anos importantíssimos dentro das carreiras policiais. Nós teremos vários concursos nessas áreas. Por exemplo, estamos aguardando aí a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Estamos aguardando também Escrivão de Polícia Federal. E agente de Polícia Federal, não tenha dúvida disso. Entre 2015 e 2016 teremos estes grandes concursos porque isso é histórico. O prazo é histórico, o tempo de espera é histórico. E aí talvez esteja grande oportunidade pra você potencializar ainda mais a sua preparação. Por exemplo, para a PRF, nós temos aí um investimento no valor de mais ou menos R$997. pra que você se prepare pra este concurso da PRF. Nós temos também, para a Escrivão da PF, mais ou menos R$1.066. É o investimento pra essa preparação. E também pra agente da PF, que fica R$1.168. Mas o que eu quero te falar não é deste investimento aqui, não. Não é disso que eu quero te falar. Eu quero te falar de um investimento fantástico que você pode fazer pra realmente mudar a sua vida. O investimento que você vai fazer e ter acesso a todas as matérias essenciais necessárias e suficientes pra sua preparação no que diz respeito aí aos concursos das carreiras policiais. Queria apresentar pra você o curso anual que o Alphacom foi aí grande e responsável por realizar. O curso anual que nós somos pioneiros em realizar. Anual Carreiras Policiais. Pra você que sabe que a mudança de vida, ela vai acontecer. Mas é necessário esforço, é necessário batalhar, é necessário bastante luta pra você conseguir. E olha que interessante, o que tem no curso anual? O curso anual, além de ter vários cursos, nós temos o DPEM Área 1 dentro do curso anual, o DPEM Área 3 dentro do curso anual. Nós temos PRF, nós temos Escrivão da PF, Agente da Polícia Federal e muitas outras coisas no curso anual que tem validade pra você, como o próprio nome diz, por 12 meses. Agora olha que interessante, você, se você investir nos dois DPEMs, por exemplo, mais PRF, mais Escrivão da PF e mais Agente da PF, mais ou menos tudo, ficaria pra você, se você fosse investir isoladamente, ficaria R$4.419,00. Se você investisse em tudo separadamente, agora você tem acesso a tudo isso, incluso dentro do curso anual, por um prazo de 12 meses, mais outras matérias ainda essenciais pra sua preparação, e o valor, sabe quanto que fica? Apenas R$2.800,00. Olha que interessante aqui a sua economia. Ao invés de investir R$4.419,00, você investe R$2.800,00 e você poupa essa diferença, você guarda no bolso essa diferença de quase R$2.000,00, você coloca no bolso essa grande diferença, investindo com consciência, investindo aí, tomando uma atitude realmente racional. Por isso que eu tô oferecendo pra você e apresentando pra você o curso anual de carreiras policiais. Não perca tempo e inicie já a sua preparação. Eu tenho certeza que com o Alphacom e com a sua vontade, as chances são sensacionais, são gigantescas e a sua aprovação é só uma questão de tempo. Espero que você possa confiar nessa mensagem e espero que você possa tomar a decisão que vai mudar a sua vida. Forte abraço, valeu e até a próxima.